Vem dançar o chote Vem dançar o chote, vem dançar o chote Calhar no chote até um dia clarear O chote escape deu, foi correr mundo Foi morar lá pra banda do estrangeiro Se esqueceu da sanfona e da zagumba Do triângulo, do danza e do pandeiro Volta meu chote no destino Pra tocar chote sobre a luz do candeeiro Tá todo mundo sentindo a sua falta Deixa os salões e vem tocar no seu terreiro Tá todo mundo sentindo a sua falta Deixa os salões e vem tocar no seu terreiro Vem dançar o chote, vem dançar o chote Mostra esse chote, eu quero ver balancear Vem dançar o chote, vem dançar o chote Calhar no chote até um dia clarear Vem dançar o chote, vem dançar o chote Mostra esse chote, eu quero ver balancear Vem dançar chote, vem dançar chote Calhar no chote até o dia clorear Vem dançar chote, vem dançar chote Mostra esse chote, eu quero relancear Vem dançar chote, vem dançar chote Calhar no chote até o dia clorear Vem dançar chote, vem dançar chote Mostra esse chote, eu quero relancear Vem dançar chote, vem dançar chote Calhar no chote até o dia clorear O chote escarpe deu, foi correr mundo Foi morar na tabula do estrangeiro Se esqueceu da safona e da zabumba Do triângulo do gãozai do pandeiro Volta meu chote nordestino Pra tocar chote sobre a luz do pandeiro Tá todo mundo sentindo a sua falta Deixa o salão e vem tocar no seu terreiro Tá todo mundo sentindo a sua falta Deixa o salão e vem tocar no seu terreiro Vem dançar chote, vem dançar chote Mostra esse chote, eu quero relancear Vem dançar chote, vem dançar chote Calhar no chote até o dia clorear Vem dançar chote, vem dançar chote Mostra esse chote, eu quero relancear Vem dançar chote, vem dançar chote Calhar no chote até o dia clorear Chotei a morena, chotei a lolinha Chotei, eu quero ver se eu chotear Chotei a morena, chotei a lolinha Chotei, eu quero ver se eu chotear Chotei a morena, chotei a lolinha Chotei, eu quero ver se eu chotear Chotei a morena, chotei a lolinha